Fudeu essa lane já Vou ter que dar BTP Puta que me caralhos Caralho mano, morri Caralho, que porra é essa? Pô, olha o que eu tô tendo que fazer E eu vou perder o jogo Prefere pegar irmã ou prima Se tivesse que escolher assim Cara, primo né Porque quanto mais próximo for o parentesco Mais chance de dar ruim Velho